Ai, como eu tô bandida 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 Pouquipado no comando A mamãe já chega on Taca, taca, liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas, vocês não queimaram Hoje fazem magia com a raba pro alto Que manda no game, que fazem o que querem Não abaixa a cabeça pra macho Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Tá querendo me amarrar Tá querendo me prender Eu só quero bagunçar Vem que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Tô na bagaceira Tô gol de esse terceiro Hoje eu tô solteira Hoje eu tô que tô Ai, como eu tô bandida 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 Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Tu não apaga a cera, tudo hoje eu sinto Hoje eu tô solteira, hoje eu tô que tô Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida E você sabe quem sou eu? Policial disfarçado Ai, como eu tô bandida 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 Tá, tá querendo me amar Ai, como eu tô bandida Tá querendo me prender Eu tô bandida Tá querendo me amar Eu tô bandida Tá querendo me prender Eu tô bandida